Bom, boa tarde. A gente vai começar agora a palestra MongoDB. Qual que é a ideia dessa palestra aqui? Eu vou tentar resumir em alguns slides algumas informações importantes para saber para quem está querendo iniciar com MongoDB. Ou para quem já usa também esse banco de dados não relacional, eu vou dar algumas dicas interessantes, caminhos das pedras, alguns erros mais comuns que as pessoas cometem ao começar a usar um banco não relacional. E espero que vocês gostem da palestra. Ela tem um nível introdutório, um pouco intermediário. Então, ou seja, para quem nunca viu MongoDB, ela é interessante, eu não vou usar nada muito avançado. Dá para entender muito bem. Para quem já usa, eu também vou usar alguns conceitos de quais são os caminhos para seguir. Tive um probleminha técnico aqui com a minha... o conector não entra no... No caso, o notebook é um ultrabook, ele é muito fininho e o conector não encaixa lá. Então, eu só consegui ligar ali. Então, eu vou estar pedindo para quem me ajudar a passar os slides. Pode passar o próximo, por favor? Bom, a primeira grande dúvida que acontece com MongoDB, por que desse nome? Esse nome, as latinas e até mesmo no próprio inglês, ele pode ter um significado estranho. Mongo. MongoDB. Por que? Qual foi a origem desse nome? O grande motivo, o grande incentivo para colocar esse nome vem do termo e o mongos. O que significa, a raiz dessa palavra, significa gigantesco. Ou seja, um banco de dados capaz de suportar uma massa cavalar de dados. Então, eu vou explicar o que seria uma massa cavalar. Às vezes, o que é grande, uma grande quantidade de dados para um, não é uma grande quantidade de dados para outro. E toda a sua arquitetura do MongoDB, ela permite que você faça réplicas, que você faça escalabilidade, use charding, ou seja, fatiar o banco. São conceitos que a gente vai ver. Então, por isso que tem esse nome e a origem do termo é o mongos. Passa o próximo, por favor? E agora, falando um pouquinho da história dele, o MongoDB foi elaborado pelos criadores da DoubleClick. Um pouco antes do Google comprar essa empresa. O pessoal da DoubleClick, para quem não conhece, é uma empresa que serve anúncios na internet, links patrocinados e gerencia esse tipo de coisa. Tem uma alta quantidade, uma grande rotatividade de dados. Então, tem que calcular de onde aquele usuário viu, cliques, alguns perfis, fazer BI, tem uma série de itens que é necessário fazer. E eles, naquela época, os engenheiros, utilizavam bancos relacionais. Utilizavam misto de Oracle, MySQL, Postgres e alguns outros bancos. E começaram a ter uma série de limitações. Ele começou, os dados começavam a encavalar, ele começou a ter um tema de escalabilidade. Escalar banco relacional é um pouco complicado, é possível, mas é uma coisa que exige uma certa definição, exige arquitetar muito bem. Então, eles passaram por um monte de problemas. A empresa foi vendida para o Google, tiveram que sair do mercado, porque as suas contratuais ficam um ano, ou um ano e meio fora do mercado. Não lembro agora exatamente o tempo. E nesse período, eles começaram, como eles são engenheiros de software, eles sentaram e começaram a arquitetar um banco de dados novo, capaz de suprir todos aqueles problemas que eles tiveram na DoubleClick. E aí, criaram o UDB. A ideia deles era fazer algo semelhante ao Google App Engine. Fazer uma nuvem mesmo. Então, eles criaram um banco, não é semelhante ao Big Table, tal como se chama Big Table, embora também o Big Table seja não relacional, o conceito é um pouco diferente. Então, eles criaram esse banco de dados MongoDB. E aí, nasceu uma empresa chamada TenGen, que atualmente mudou de nome, agora chama MongoDB Inc. Incorporation. E aí, nasceu toda a história do MongoDB. E foi fundado em 2007. Então, ou seja, é algo muito recente e rapidamente ganhou um mercado absurdo, cresceu muito rapidamente. Passa o próximo, por favor. Então, aí, nesse gráfico, é possível perceber a curva de crescimento. Então, nasceu ali em 2007, em 2008, 2009, 2010, teve uma curva bastante ascendente. Esse gráfico aqui se refere a contribuições, a comits do código do MongoDB. E a gente vê que no começo, logo que surgiu, teve um pico, alguns desenvolvedores se interessaram pelo projeto, entraram, começaram a comitar código no relatório, e aí começou a crescer, 2010 está ali, hoje provavelmente esse gráfico esteja bem maior. Outra coisa interessante, o MongoDB, ele é livre, ele está operado sob GPL, embora tenha uma empresa por trás, mantendo todo o seu código fonte. Uma empresa que vive vendendo licença, e suporte pago. Hoje, ele é do MongoDB. Ele é livre, o código fonte está livre, está liberado no GitHub, quem quiser contribuir com o código, é só entrar na página do projeto, que vocês vão encontrar. E aí, também em pouco tempo, surgiram várias contribuições ao MongoDB. São projetos paralelos, então eu posso citar ali o Mongo Engine, PyMongo, MongoKit, MongoMapper. E se a gente for olhar hoje, entrar no GitHub, no Bitbucket, qualquer outro repositório, e digitar o termo MongoDB, vocês vão ver que tem bastante coisa criada para ele. Desde ferramentas para auxiliar, o uso do banco, frameworks, forma de você administrar o MongoDB, de forma mais gráfica, etc. Tem ferramenta para tudo que é tipo. E também a gente pode citar, alguns grandes players, utilizando o MongoDB. Hoje, todo mundo aqui conhece o Foursquare, da Check-in, provavelmente quem é viciado nessa rede, veio aqui na Campus Party, deve ter dado um check-in aqui. A parte de georreferenciamento do Foursquare, está toda rodando em cima do MongoDB. A Foursquare hoje, é uma das contribuidoras de código, para o projeto MongoDB, e são também um dos maiores players. seja a base, uma boa parte da base de dados deles, está rodando o MongoDB. O próprio GitHub utiliza também, para fazer estatística, para gerar uma espécie de BI. Então, eles rodam o MongoDB. os jogos, também a empresa de jogos, utiliza a MongoDB para algumas estratégias. No Brasil, a gente tem a Easy Taxi, que é um dos maiores cases, hoje, de uso de MongoDB no Brasil, é a Easy Taxi, aquele aplicativo de pedir taxa para o celular. Ali funciona, tanto a parte de gel deles, de procurar o taxista mais próximo, como toda a parte de negócio. Ou seja, a Easy Taxi inteira, está rodando em MongoDB. Eu, inclusive, participei do desenvolvimento desse projeto. Eu colaborei um pouco com eles também. A Globo.com utiliza, e o IG também utiliza. E está crescendo. O mercado de trabalho, hoje, está amplo. Eu tenho experiência própria, tenho uma empresa de consultoria, bate e-mail para mim, toda semana, de novos players, que utilizam o MongoDB, procurando suporte, ou procurando pessoas especializadas. O mercado de trabalho, está começando a ficar caído também. E não tem gente ainda. Passa para mim, por favor. Então, um pouco de conceito. Então, isso é interessante a gente citar. MongoDB é um banco de dados não-relacional. Também a gente chama NoSQL, NoSQL. O termo NoSQL, não tem nada a ver com o termo, de ódio ao modelo relacional. Não quer dizer NãoSQL. Não é isso. O termo NoSQL significa Not Only SQL. Not Only SQL. Ou seja, não apenas SQL. Não tem nada relacionado ao modelo de ódio, ou alguma coisa contra o modelo SQL. Pelo contrário. Aplicações, inclusive, podem trabalhar junto, podem conviver juntas. Eu tenho projetos meus, que rodam Postgres, e rodam MongoDB. Então, eu extraio o melhor do Postgres para coisas ou itens que eu preciso de banco relacional. E para aquilo que não é relacional, que eu não sei qual é a modalidade dele, ou que o projeto cresce muito, aí, para esses casos, eu uso o MongoDB. Isso tudo na mesma aplicação. Então, eu vou mostrar um pouco disso depois. Também é costume utilizar o termo NoSQL, de não relacional. Então, em alguns documentos na internet, vocês vão ver o SQL, que é o mais comum, NoSQL. E em alguns documentos, vocês vão ver o termo NoSQL. Então, só para deixar claro um pouco desse conceito, o MongoDB é um banco não relacional. E, nos próximos slides, eu vou explicar um pouco disso. O que é ser não relacional? Passa para mim, por favor. E aí, por que utilizar o MongoDB? Por que eu vou deixar de lado o Oracle, NoSQL, MySQL, SQL Server, e vou utilizar um banco de dados não relacional com o MongoDB? Primeiro, é um novo paradigma. É uma nova forma de se pensar, uma nova forma de modelar aplicações. A gente não fica amarrado a uma modelagem, uma estrutura de tabelas. Hoje, quando... Quem aqui é DBA? Eu tenho um DBA. Tem algumas pessoas. Bom, mas vocês também, vocês também é DBA. Hoje, quando a gente trabalha com o banco relacional, é necessário criar a sua modelagem. Então, você dá aquele Create Table, Int, Varchar, etc. Você é obrigado a criar um modelo colunar, praticamente. Ou seja, você tem que ter a sua chave e o valor pré-definido. Com o banco não relacional, isso não é assim. Você só vai inserindo os dados nele e automaticamente vai criando uma modelagem para você, no conceito chave do valor. Vou mostrar alguns exemplos para... Por que que isso é bom? Hoje, para quem trabalha em startup, eu participei de uma das startups, a gente sabe que é muita pressão, é muita correria, e a gente não sabe como que o projeto vai estar daqui seis meses. É impossível planejar seis meses. As coisas vão muito rapidamente. Então, você sabe que dentro daquele sprint de dois meses, você tem uma noção do que vai entrar. Mas, aqui seis meses, o projeto muda radicalmente. Eu falo isso, inclusive, com a própria Easy Taxi. Eu atendi eles logo no começo, eu queria fazer a modelagem deles. O projeto muda radicalmente. Então, de um mês para o outro, a base de dados é totalmente diferente. É campos novos, é uma nova política de... os dados, a informação que entra. Então, a gente não sabe como modelar o banco. Se fosse utilizar um modelo relacional, seria necessário parar a aplicação, fazer manutenção dela, para poder criar novas colunas, às vezes migrar dados, para criar scripts, para poder fazer a migração, popular campos que foram criados. O banco não relacional não precisa fazer isso. Tem um registro que tem um campo, e o próximo registro não tem aquele campo. Pode ter outros campos que o registro anterior não tem. Então, eles convivem muito bem com isso. que elesram eram mais que... Então, esses efeitos modelos... Então, esses exemplos, A gente abre para perguntas, tá? Alô, alô, som? Bom, pessoal, desculpem, a gente está dando um pouco de interferência com os palcos em volta aqui. Onde que eu estava mesmo falando das diferentes, por que usar banco não relacional, né? Então, quando a gente trabalha em startup, as coisas mudam muito rapidamente, são imprevisíveis, é complicado. Para quem mexe com Scrum, trabalha com formas ágeis, gerenciamento de projeto, saber o que vai entrar em três ou quatro sprints depois. Você sabe o próximo, ou talvez mais um sprint à frente. Só que essas mudanças podem ser radicais, podem mudar totalmente o projeto. E com banco não relacional, ele ajuda a essa organização, porque não é necessário ficar fazendo migrações o tempo todo. Eu tenho projetos que eu cuido, que eles mudam muito rápido, de um mês para outro, entra features, entra novas funções, entram novos dados que eu tenho que absorver. E eu consigo implementar, fazer depois disso em produção, sem parar o sistema. O sistema fica rodando 24 horas. Isso com banco não relacional. Eu não preciso ficar migrando dados toda hora. Então, ele permite essa flexibilidade toda. Então, para isso, ele é muito bom. Outro ponto. Pela arquitetura dele, a escalabilidade é muito fácil de fazer com bancos não relacionais. Se a gente pegar o próprio MongoDB, você tem dois tipos de escalabilidade que você consegue fazer. Réplica 7, que é basicamente replicar os dados em servidores que podem estar geograficamente distribuídos. E também você tem o charding. O charding, o que é? É fatiar os dados. Então, você pode pegar, pensando num exemplo aí prático, pegar o Brasil. Vamos cadastrar toda a população brasileira num banco de dados. Então, você pode dizer que no servidor 1, vai estar todo mundo que começa com a letra A. No servidor 2, todo mundo com a letra B. No servidor 3, com a letra C. Assim por diante, até chegar na letra Z. Então, a informação está dividida em máquinas. E os bancos em si compartilham os índices. Se você manda uma pesquisa para um banco, se você está pesquisando alguém da letra A, mas caiu no servidor que tem a letra U, por exemplo, ele sabe que o servidor que tem a letra A é a primeira máquina. Então, ele encaminha aquela requisição para lá, para aquele banco responder. Então, é muito interessante isso. Então, isso consegue escalar, trabalhar com dados, cavalares. Depois eu vou mostrar o que seria um dado cavalar, de uma forma muito simples. E é isso que eu te falei também. Outro ponto também. Você não consegue prever o crescimento do seu banco. Ah, hoje eu tenho, sei lá, 5 teras de banco. Eu cuido de um banco hoje que tem 20 teras já, usando o MongoDB. É muita coisa. Esse banco começou, no começo do ano passado, estava com mais ou menos 600 megas. 600 megas. Agora, em dezembro, ele chegou a uns 18 teras, mais ou menos. Eu não consegui prever esse crescimento. Fui colocando o disco, escalando o banco para lá, aumentando esse servidor. E, entendeu? Consegui trabalhar bem usando o MongoDB. Ou seja, gerenciar bem isso. Quando agrega muitos valores dinamicamente. Então, ou seja, aquele ponto que eu falei. Você está trabalhando no projeto, os sprints estão entrando muitas features novas. Você não tinha como prever. Vai trabalhando no banco, para poder gerenciar essa informação. Ele consegue fazer isso muito facilmente. O conceito dele permite isso. Desculpem. E, quando você não precisa ficar amarrado ao modelo relacional. Você não precisa de uma modelagem para trabalhar com esses dados. Tá? E outra coisa também. Outra coisa para considerar o uso de MongoDB. A aplicação está crescendo muito. O número de acessos está aumentando bastante. E você chegou ao ponto de começar a colocar muito cache na sua aplicação. Para isso, o próprio MongoDB, ele pode ajudar bastante nesse ponto. Como ele permite escalar isso facilmente. Então, a leitura dele acaba sendo muito rápida. Ele é rápido em leitura. E também consegue ser bastante rápido em escrita. Para aplicações de BI, onde você precisa gerar dados ou gerar informações em tempo real. Também o MongoDB é bom para isso. Você está imputando informação, imputando bastante informação e está pesquisando bastante informação ao mesmo tempo. Ele é muito ágil nesse processamento. E fora que ele tem algumas features como, você pode usar MapReduce nele também. Ele tem o Aggregation Framework que acaba sendo uma mão na roda para quem trabalha com BI. Então, é preciso fazer um cálculo, tirar uma média, uma média aritmética ou pegar um cálculo mais complexo. Usando esse Aggregation, você consegue agregar esses dados facilmente e gerar resultados que podem ser úteis para a sua aplicação. Então, isso é bastante legal também. E como eu falei já algumas vezes, se tem dificuldade para trabalhar com modelo relacional. Como é que eu relaciono esses dados? Como é que eu vou criar uma modelagem para isso? Uma aplicação que eu não sei direito como é que ela vai ficar daqui seis meses, daqui um ano. Passa para mim, por favor. Então, vamos lá. Então, para a gente iniciar. Agora, pensando já numa mão na massa aí, como iniciar com o MongoDB rapidamente? Para quem usa Linux, provavelmente já tem um pacote pronto para a distribuição de vocês. Pelo menos os mais comuns, Debian, Fedora, Red Hat, CentOS, Ubuntu, qualquer outra, apt-get install ou iun install, provavelmente já tem um pacote do MongoDB. Talvez não seja a versão mais atualizada, tá? Se não for a versão mais atualizada, basta entrar no mongodb.org, na parte de downloads, que ali tem também repositórios que vocês podem adicionar à sua distribuição para poder instalar via gerenciador de pacotes. Tem pacote, tem binário pronto para Mac e para Windows também. Então, é possível, no site do MongoDB, fazer um download, instalar rapidamente. E aí, até uma curiosidade. Por que eu comecei a trabalhar com o MongoDB? Eu peguei um projeto que precisava fazer... Precisava pegar dados de redes sociais, baixar esses dados, uma quantidade absurda de dados de Twitter, Facebook e Orkut, na época. Na época, eu estava usando Orkut ainda. E processar algumas informações em tempo real, fazer uma análise de marca. E também fazer uma aplicação que fazia, que tinha uma inteligência para análise de sentimento. Então, eu conseguia identificar, claro, existe uma margem de erro, mas até funcionava relativamente bem, se aquele Twitter ou se aquela postagem era positiva ou negativa em relação àquela marca. Óbvio, fazer isso em português é um grande desafio, porque o português, naturalmente, usa muita ironia. Aquele famoso só que não, né? Ah, eu adoro o calor, só que não. Então, você está usando o termo, eu adoro o calor, que seria uma coisa positiva. Só que, no final, o cara quebra aquilo, uma negativa, só que não. Ou seja, é... Para qualquer aplicação que faz análise de sentimento, você quebra esse algoritmo. Ele vai dar um falso positivo aí. E eu precisava fazer isso em tempo real, ou quase em tempo real. Eu tinha uma certa latência aí no meio. Primeira versão, subiu com MySQL. Primeira semana de uso, lendo o Twitter, né? O banco começou a ficar muito pesado e os cálculos começaram a ficar muito demorados. Ou seja, não deu certo. E aí, eu comecei a pesquisar bancos não relacionais. O primeiro que eu usei foi o CautDB. Legal, instalei, consegui subir. Os dados, eu fiz uma massa de dados nele, etc. Funcionou bem. Só que o CautDB tinha, na época, algumas coisas que eu não achava muito legal. Como, por exemplo, para fazer queries mais complexas, tinha que usar MapReduce. Então, eu tinha que fazer muito MapReduce. E isso começou a perder tempo. Começou a ficar improdutivo. Eu vi o MongoDB, estava começando nessa época, o MongoDB começou em 2007, acho que no final de 2008, comecei de 2009, eu estava mexendo com isso já. Instalei, e foi muito rápido. Eu baixei o binário do site, coloquei na minha máquina, em poucos minutos o MongoDB estava rodando já. E facilmente, ele foi bastante intuitivo, né? Facilmente consegui inserir informações nele, pesquisar informações nele. Eu achei muito rápido, muito produtivo. E aí, acabou ficando o meu banco padrão para soluções não relacionais. E hoje, eu tenho projetos grandes rodando com o MongoDB. Eu atendo clientes que utilizam o MongoDB. E eu ajudo também, eu já dei alguns treinamentos para ensinar, modelar aplicações usando o MongoDB. Ou seja, como pensar de forma não relacional? Que é uma quebra de paradigma, sim, tá? Pode passar para mim, por favor? E aí, a pergunta, né? Pode substituir o banco de dados relacional? Até pode. Mas, às vezes, não é o caso. Um caso típico, onde o MongoDB não substitui um banco relacional. É, um banco relacional. É quando você precisa de transactions. Fazer transações, tá? O MongoDB não faz isso, não vai fazer. Não é da arquitetura dele fazer isso. Um outro ponto aí. Se você está muito amarrado ao modelo relacional. Se você está muito amarrado ao modelo relacional. Vai ser complicado migrar para o MongoDB. Tá? E o que mais? Deixa eu ver. É banco relacional. Passa para mim, por favor. E aí, agora, como que a gente faz, como que desenvolve aplicações usando o MongoDB? Hoje, se a gente pegar praticamente qualquer linguagem de programação, ela já tem suporte, já existe um driver, ou já existe um módulo para trabalhar com o MongoDB. A gente pegar os comuns aí, PHP, Python, Java, .NET, Erlang, JavaScript, qualquer linguagem, já existe um módulo. E, na maioria das vezes, esse módulo é oficial. Ele é mantido pela própria MongoDB. O Ruby também tem um driver muito bom. Até a linguagem do Google, agora, Go Language, também tem um driver que é muito bom, ele é muito eficiente. Foi feito até por um brasileiro, o Gustavo Niemeyer. Eu nem sei se o Gustavo está por aí, talvez esteja aqui na Campus Party. E é muito rápido. E o legal é assim, você aprendeu os conceitos básicos de MongoDB, está programando em Python, vai fazer alguma coisa em Java, os drivers são muito parecidos, ou seja, eles tentam manter uma boa compatibilidade entre eles. Então, você consegue fazer ou trocar de uma linguagem para outra, de uma forma até um pouco simples. Óbvio que existe particularidade entre as linguagens, que você precisa adaptar, por exemplo, lê objetos em Python, muda um pouco na forma de você tratar objetos em Java, em Ruby, entendeu? Existe a particularidade de cada linguagem. Mas o formato do driver, os métodos de conexão, os métodos para acessar uma collection, os métodos para inserir, eles são parecidos. A sintaxe é muito parecida entre as linguagens, tá? Passa para mim, por favor. E alguns recursos, que eu coloquei até ali, recursos animais, alguns recursos que eu acho muito legais e que não se encontra em bancos relacionais, né? A busca textual, full text search. O banco MySQL até faz full text search, tá? Mas se o banco está muito grande, ele começa a ter perdas aí no meio. O MongoDB faz isso de uma forma muito simples, tá? Essa busca textual dele, ela faz steaming. O que é o steaming? Ele entende, ele reconhece a raiz das palavras. Então, se eu pegar, por exemplo, o verbo andar. Se eu fizer uma busca, andando, andei, qualquer derivação desse verbo, ele vai fatiar essa palavra no meio e vai procurar todas as suas referências lá dentro. Tá? Isso seria um steaming, né? Que é entender um pouco a raiz das palavras e tem suporte completo ao português do Brasil, tá? Então, ele reconhece a conjugação verbal também. Faz buscas usando máscaras também. Tipo no Google, quando a gente vai colocar, ah, eu quero buscar MongoDB mais Python menos Ruby. Ou seja, eu quero tudo de MongoDB e Python, mas que não tenha referência de Ruby. A busca do MongoDB faz isso também, tá? Ela não é tão poderosa quanto o Solar ou o Lucine, mas ela consegue atender bastante coisa nesse sentido, tá? É muito legal mesmo. Aggregation Firmwork. Eu falei um pouco dele no começo. É aquele método de você agregar coisas. Ah, eu quero gerar média estatística de visitantes no meu blog. Ou eu quero saber todo mundo que veio de São Paulo, ou que veio de algum estado específico. Então, você começa a agregar essas funções muito facilmente. Índices espaciais, geográficos, tá? Ele tem suporte a objetos geográficos não tão completos quanto o Pulse G's, mas ele reconhece bastante coisa. Então, se eu pegar, por exemplo, a latitude e longitude daqui da Campus Party, e pegar o centro de São Paulo, latitude e longitude, eu quero a distância disso aqui em quilômetros. Você consegue fazer uma query com isso, ele te devolve esse resultado em quilômetros. Que é o que o 4Square faz. O 4Square, na hora que você vai dar um check-in no celular, ele pega a sua latitude e longitude daquele momento, busca no banco de dados, o que tem de venues, ou o que tem de locais no seu entorno, e lista que eles estão mais próximos. Isso é uma query. E isso o MongoDB faz também. O Sharding e o Réplica 7, como eu já citei anteriormente. O Sharding é para fatiar o banco, o Réplica 7 é para fazer a escalabilidade dele. Passa para mim, por favor. E falando da busca textual, né? Além do Steaming, também tem suporte a Stop Words. O que é Stop Words? São palavras que não são relevantes para uma busca. como, por exemplo, preposições, alguns adjetivos não são importantes, são uma busca. Preposições. Se eu buscar Campus Party no Brasil, ou Campus Party Brasil, a relevância dos dois termos é a mesma. O No, ele vai tirar, porque acaba virando uma Stop Words aí no caso, né? Uma preposição que não faz sentido por termo de busca, tá? O MongoDB reconhece isso em português do Brasil, inclusive. Passa para mim, por favor. Olha, eu dou um exemplo aí de Steaming, né? Se a frase indexada com Full Text Search, enquanto haver vontade de lutar, haverá a esperança de vencer. Se houver uma busca com a palavra vencendo, ele vai retornar aquele resultado de cima. Ou seja, a palavra vencendo não aparece lá em cima. Mas existe o termo vencer. Isso é uma busca usando Steaming. Você está fatiando o resultado, a raiz da palavra, e ele vai dizer que a probabilidade da sua busca estar naquela frase de cima é alta. Isso é um exemplo aí que ele faz. Próximo. Bom, agora outra coisa interessante aí. O admin do MongoDB, ele é todo baseado em JavaScript. Então, o shell dele, né? Que seria equivalente ao shell do banco MySQL ou do Postgres. Só que a interface do MongoDB é toda JavaScript. Isso é bom, por um lado, porque ele acaba ficando bastante flexível. E fica bastante poderoso também. Você pode fazer funções ali dentro, para poder trabalhar com banco, para poder gerenciar os seus dados, tá? E passa para mim, por favor. E agora, que eu vou começar a entrar em uma parte um pouco mais interna do MongoDB, algumas nomenclaturas aí que são interessantes, tá? Como a gente está falando de bancos não relacionais, alguns termos mudam, tá? Eles são um pouco diferentes. Base de dados, no MongoDB, a gente chama de base de dados mesmo. Tabela, a gente chama coleção ou collection, tá? Isso é importante saber, porque se vocês estiverem buscando alguma coisa na documentação, é bom procurar usando o termo certo, o termo que se utiliza no MongoDB. Tabela coleção, registro, a gente chama documento. Ah, eu vou inserir 50 registros no SQL. Isso equivale a inserir 50 documentos no MongoDB, tá? Índice a índice também. O join, não existe join em MongoDB, tá? Ou seja, fazer join, como a gente faz com SQL, join, left join, inner join, right join, toda a família join não existe no MongoDB, mas tem como fazer isso de outras formas. A gente usa, pode usar também documentos embarcados ou documentos de referência. Foreign key, a gente usa como referência. Existe foreign key? Na verdade, não existe, não existe no MongoDB. Eles geram uma ID para cada documento. Esse ID acaba sendo uma espécie de foreign key. Próximo. Ó, isso aí é um documento do MongoDB. Tá? Então, o que que é legal ali? Deixa eu só ver se... É, eu acho que eu não trouxe o laser, mas tudo bem. É... Primeiro valor ali, nome. Na colar a gente chama de chave. Seria equivalente a um campo. E meu nome ali, seria o valor. Então, chave e valor. Então, é sempre assim o formato. É... Abre. Seria um documento, ele é parecido com um JSON. Tá? Se vocês repararem, ele é um JSON, praticamente. Separados por chave e valor. Sobrenome, e-mail, nota 10. Repare que o 10 está sem aspas, porque é um... É o inteiro e aí ele consegue realizar cálculos ali, normalmente. Isso aqui é um documento do MongoDB. Isso aqui seria equivalente a saída, se eu entrasse num shell do SQL e desse um select asterisco, from, tabela, where, nome é igual, cristiano, por exemplo. Isso aqui no MongoDB, o resultado seria desse tipo aqui. Próximo, por favor. E o próprio MongoShell, tá? Então, o próprio MongoShell, como eu citei anteriormente, é a forma de você administrar o banco de dados no MongoDB, tá? Então, ele é implícito, não existe necessidade de criar toda estrutura de banco de dados antes. Então, como é que você insere um registro no MongoDB? Se eu quisesse inserir aquele documento que a gente viu anteriormente, basta entrar nele. Então, à medida que vocês vão digitando, por exemplo, eu entrei no MongoDB, digitei Mongo. Eu até queria mostrar para vocês, mas como a máquina não está aqui, eu acho que... Eu vou explicar mesmo como é que é. Mongo. Use Campus Part. Use seria o fato de entrar numa base de dados, Campus Part, o nome da base de dados. Se essa base não existir, ele automaticamente cria, naquele momento que eu dou o use. E aí eu dou um DB, ponto, por exemplo, participante, ponto insert. E aí eu coloco um sintaxe igual àquela que a gente viu anterior. Terminei de digitar aquilo, os dados já estão no banco de dados. Os dados já foram gravados, já foram persistidos em disco. Eu não preciso dar um Create Table, eu não preciso definir o tipo de dados que eu vou inserir lá. Basta começar a inserir os dados que já estão persistidos em disco. Próximo, por favor. Isso aqui é o Mongo Shell. Como ele é JavaScript, então eu consigo usar a sintaxe, a mesma sintaxe que eu usaria num JavaScript normal. A igual a 10, ele já define o valor, aqui na variável, B igual a 30, A menor que B true, B menor que A, false. Então isso aqui é JavaScript, opa, desculpa. Isso aqui é JavaScript. Próximo, por favor. Então olha lá que legal. Então aqui, ó. Aqui eu estou no Shell do Linux, tá? Entrei no Mongo. Isso aqui é o Shell do Mongo. Então ele dá a mensagem aqui, use Campos Part. Esse banco não existe, tá? A partir do momento que eu digito isso aqui, ele cria esse banco automaticamente. Ó, switch to. Nesse ponto o banco ainda está vazio, ele foi alocado, mas ainda não tem nenhuma informação nele. Próximo, por favor. E aqui continuando, ó. DB alunos insert, nome Pedro, turma Python, nota 10. Acabei de inserir um registro no MongoDB. Só isso. Nesse ponto o banco foi criado e o documento já foi inserido, já está persistido em disco. Acabei de gravar o documento lá. Tá, eu consigo fazer selects ou queries nele depois. Você quer perguntar alguma coisa? Oi? Oi? Bem lembrado até. Alunos é a coleção que eu estou criando. Campos Part é o banco, alunos é a coleção, que seria equivalente à tabela. Tá? Inserir, criou. Então, ou seja, eu não precisei definir nenhuma informação dessa tabela. Inserir o dado, está persistido em disco. Próximo, por favor. Isso aqui seria equivalente a um select one. Ou seja, eu vou selecionar somente o único registro ou o mais recente. Faço um select nele, que seria um find. E ele me devolve isso aqui. Esse object ID, tá? Se você não definir esse campo, ou algum valor para ele que precisa ser único, tá? Esse valor não pode estar duplicado. O MongoDB define uma chave automática para você. Então, isso aqui nunca pode ter duplicado, tá? Então, Pedro, Paito, Turma 10. Então, o mesmo insert que eu dei antes, aqui eu estou consultando ele. Aqui a consulta. Próximo, por favor. Estão inserindo outro registro. Olha que curioso agora, né? Eu estou... Deixa eu ver quanto tempo... Tá. Eu estou inserindo outro registro, tá? Com campos que não tinha no registro anterior. Ou seja, um registro mais completo aqui. Então, eu estou colocando, ó, sexo, que não tinha naquele anterior. Idade, não tinha. E-mail, matérias. E olha que legal essa... No caso, esse conceito de dados aqui. E notas também, ó. MongoDB 10, React 8, não sei o quê. Repare que tem um mini documento embarcado no documento principal. Ou seja, é um JSON, se a gente for olhar bem, tá? Passa para mim, por favor. E aí, fazendo o find dela. Ó, db alunos find, nome, dois pontos, carolina. Isso aqui no SQL, é a mesma coisa que select, asterisco, from alunos, where, nome igual carolina. Isso aqui é a mesma coisa, só que no MongoDB. Só faço isso aqui, alunos find, nome carolina. E esse pretty, aqui é para ele exibir de uma forma mais organizada. Senão ele coloca tudo numa linha só, fica ruim de ler, tá? Então, isso aqui é só um formatador mesmo. Olha que legal essa formatação aqui. Matérias. Eu coloquei uma lista dentro do próprio registro. E esse notas é mais curioso ainda, que ele é um outro documento dentro do documento principal. Aqui eu tenho chave e valor dentro do documento principal. E eu posso fazer um select, um find ali também, procurando todos os alunos que tem, por exemplo, que tiraram 10 na matéria MongoDB. Então, basicamente, eu uso find, nota, ponto, MongoDB, dois pontos, dez. Então, ele vai encontrar todo mundo que tem esse valor aqui no MongoDB. Oi? Tem uma quantidade de determinada de chaves que é o MongoDB? Não. Ele perguntou se tem algum limite de chaves aqui. Na verdade, existe um limite que eu acho que é preciso consultar. Eu acho que um documento desse aqui, ele pode ter no máximo 64 MB. 64 MB, que é muita coisa. É difícil ter um documento com essa quantidade de informações. Agora, eu não lembro se é mega ou giga. Pesquiso isso aí e te falo. Mas, assim, é muito difícil estourar esse limite. Eu não conheço ninguém que estourou, por exemplo. É, exato. Isso aí pode ir crescendo, que não tem problema. Oi? Aqui é um documento embarcado? Seria o equivalente. Pessoal, eu só vou pedir, assim, vamos deixar as dúvidas para o final, pode ser? Porque aí eu estou com receio de não conseguir mostrar tudo. Aí a gente conversa no final, pode ser? Então, isso aqui é um documento embarcado, praticamente. Isso aqui você pode colocar outro, pode embarcar um outro aqui dentro. Então, a organização de dados te dá um limite para você pensar melhor. E o legal disso aqui tudo, o poder de definir isso aqui fica muito para o lado do desenvolvedor. Não que o DBA vai perder o trabalho dele, pelo contrário. Também é necessário o DBA conhecer índices, questões de performance, infra, disso aqui, para controlar esses dados. Só que o poder fica muito na mão do desenvolvedor, poder modelar tudo isso aqui. Próximo, por favor. Então, inseri mais um registro aqui, só de exemplo mesmo. Posso dar um count, ele vai dizer que eu tenho três documentos naquela collection. Próximo, por favor. E agora eu quero listar somente os alunos do sexo feminino. Ó, tem dez minutos, vou dar uma acelerada. DB alunos find sexo dos pontos femininos. Aí listou aqui, listou um, listou o outro aqui dentro. Ó, pode ver que eu não coloquei o print no final, aí fica tudo numa mesma linha, tá? O print serve só para poder organizar melhor. Próximo, por favor. Então, procurando quem tem a matéria MongoDB, ó. DB alunos find matéria MongoDB. Então, ele pega, existe essa chave aqui dentro. Então, ele lista aquele documento daquela forma. Próximo, por favor. Agora, trabalhando um pouco com operadores. Eu quero listar todo mundo que tem menos de trinta anos. Então, eu dou um DB.alunos.find.idade. Aí eu abro um outro construtor aqui. Eu uso esse operador, que significa lower than, ou seja, menor que trinta. E aí ele vai procurar todo mundo que tem menos de trinta anos. Então, ele achou uma aluna aqui. A idade dela tem vinte e nove. E achou uma outra aluna aqui, que tem vinte e um anos. Tá? Então, é um find usando operadores. Próximo. Aqui são alguns operadores, tá? Existem vários outros. Aqui são só alguns que eu estou citando. GT maior que, GTE maior ou igual que, LT menor que, LTE menor ou igual que. Próximo, por favor. Ó, agora eu vou mostrar uma forma de atualizar registros. Então, eu quero atualizar o sobrenome dessa aluna aqui. Então, eu dou DB.alunos.update. Primeiro parâmetro, que é aqui em cima. É o find. É que registro que eu vou alterar. Eu vou alterar o registro onde o nome é igual Carolina. Qual que é o novo valor? Set. Estou passando os novos valores. Sobrenome. Esse outro sobrenome aqui. Só um minutinho. Depois, no final, pergunta, tá? Anota aí para não esquecer. Oi? Não entendi. Se você tivesse mais de uma pessoa. Ah tá, se você tivesse mais de uma pessoa. É, aqui a pergunta dele é interessante, porque isso aqui eu fiz, porque eu tenho só três registros aqui. E se tivesse mais de um, ele só vai alterar a primeira ocorrência que ele achar. Só que existe um parâmetro, que é o multi igual a true, que você coloca para ele varrer todo o banco e alterar tudo aquilo que for, que tiver aquela ocorrência, tá? Agora, nesse caso aqui, o mais elegante seria usar alguma coisa que fosse a chave única para aquele aluno, como o CPF dele, o e-mail, alguma informação que você tem certeza que não será duplicada no banco. Próximo, por favor. E o resultado do registro dela alterado apareceu aqui embaixo, sobrenome dela modificado, tá? Próximo. E aí, ó, o que acontece se eu fizer isso aqui, ó, sem usar o set? Ó, ou seja, eu estou procurando todo mundo que é Carolina e eu estou substituindo por Ferreira Martins. O que vai acontecer? O documento vai sumir, ele vai criar um outro documento, só com esse campo, com essa chave e com esse valor. Todos os outros campos morrem, tá? Ele sobrescreve o documento. Então, se você fizer isso aqui, ele entende que você está querendo sobrescrever, não alterar uma chave e valor. Próximo. Isso aqui é um erro comum, tá, gente? Então, por isso que eu estou mostrando. Eu já cometi esse erro aqui de perder informações. Removendo o registro, eu uso o parâmetro remove para fazer isso. Próximo. E agora eu quero listar, isso aqui seria equivalente no SQL, select nome from alunos. Eu quero só listar os nomes dos alunos. Então, no MongoDB eu dou o find e eu coloco o primeiro parâmetro vazio, que significa o asterisco. Eu quero buscar todo mundo. nome igual a true e o id igual a falsa. Por que o id igual a falsa? Porque o id é um campo obrigatório do MongoDB. Se eu não colocar id igual a falsa, vai aparecer aquele campo id, que tem aquela espécie de MD5SAN no começo de cada documento. Próximo. Ordenação, eu consigo ordenar também, olha que legal. Um pouquinho de orientação, objetos aqui. Eu estou fazendo um find e eu quero ordenar por nome igual a 1, ou seja, do A até o Z, em ordem crescente. Se eu quiser o contrário, do Z até o A, é só colocar um menos 1 ali no final. 1 do A até a Z, menos 1 do Z até o A. Próximo. Olha, eu não gosto muito de fazer comparações com SQL, mas acho que é uma forma interessante de entender as diferenças. Insert into user values 1,1. DB users insert, no MongoDB. No SQL, select A,B from users. DB users find. A 2.1, B 2.1. Tá 1, ou pode usar true também. Select asterisco from users. DB users find. Como o MongoDB é implícito, se, no caso, não passar nenhum filtro, ele vai entender que você está buscando tudo, o banco de dados inteiro. Então, ele sempre entende que quando você faz uma consulta é todos os valores. Select asterisco from user. Where age igual a 33. DB users find. Age 2.33. Select asterisco from user. Where name igual a Pedro. DB users find. Name 2. Pedro. Próximo. Aí tem a segunda parte aqui. Então, tem um where aqui. Order by name. Aqui, como é que fica? Usa o sort para fazer isso. Menor que 33. O LTE 33, que a gente já viu isso antes. Índice. Como criar índice no SQL. Isso aqui é MySQL, no caso. No MongoDB, também cria-se índices neles. Um select com o where. Como é que fica, né? Usando o limit e skip. Também é possível fazer isso no MongoDB, para fazer, tipo, paginação. DB users find. Limit 10. Skip 20. Próximo. E agora, como é um banco de dados não relacional, eu posso ter registros que tem um campo, uma chave, e registros que não tem aquela chave. Como é que eu identifico todos os registros que não tem a chave ou o campo e-mail? Então, eu dou um DB alunos find, e-mail, eu uso o operador existe, dois pontos falsos. Então, ele vai listar para mim todos os registros que não tem o campo ou não tem a chave chamada e-mail, tá? Então, é uma forma também de controlar, de fazer outras coisas. Próximo. Então, adicionando chave em todos os documentos, aí entra o multi igual a true. Eu quero adicionar o campo, qual que é o campo aqui? Update aprovado igual a true. Eu quero dizer que toda a minha turma foi aprovada. Eu quero fazer um update em todos os documentos, adicionando o campo aprovados igual a true. Ou seja, todo mundo foi aprovado. Eu uso esse construtor aqui, ó, vazio, que significa o banco de dados inteiro. O set, para poder adicionar um campo aprovado, dois pontos true, e o multi, dois pontos true. Esse multi, ele vai dizer que do primeiro ao último, ó, acho que acabou o meu tempo aqui. Vamos correr. Ele vai trocar tudo, tá? Pode passar. Agora, só para encerrar aqui rapidinho, como é que a gente faz relacionamentos com o banco bebê? Na verdade, não faz. Mas existem algumas formas de você tentar associar algumas coisas com ele. Como, por exemplo, imagina uma escola, tem os alunos cadastrados, tem uma collection chamada alunos, e uma collection chamada biblioteca. E você quer controlar os aluguéis de livros dos seus alunos. Como fazer isso? A melhor forma... Passa para mim, por favor. Olha, existe um cenário que é, você colocar no registro do aluno, quais foram os livros que ele relacionou. Então, você adiciona os campos no registro dele, e o ID dos livros que ele pegou. Passa para mim, por favor. Esse segundo cenário aqui, ele é o que eu acho mais ideal. Por quê? Porque você grava na collection dos livros. Então, você pega o registro daquele livro, e coloca o ID do aluno que retirou aquela informação. E você pode colocar mais campos ali, a data que ele retirou, quando ele devolveu. E aí fica legal isso aqui, porque eu consigo fazer uma query em todos os meus livros, e saber quais são os livros que foram alugados, que estão retirados de uma estante, ou o que seja. Todos os livros que tiverem, no caso, a chave chamada aluguel, significa que ele está fora. E quando o aluno devolve, eu apago essa chave. Então, o livro significa que voltou para, no caso, para o seu local. É uma forma de fazer isso, tá? E passa para mim, que eu acho que é o último. E outra forma que eu não gosto de fazer, que isso fica muito parecido com o banco relacional, é criar uma outra collection, associando o ID do aluno e o ID daquele livro que foi alocado. Isso é muito parecido com o modelo relacional, não é legal. O ideal mesmo é aquele modelo anterior que eu mostrei. Passa. Então, a conclusão é um novo paradigma para se pensar. É uma nova forma de trabalhar com dados. Ele possibilita um desenvolvimento ágil, bastante eficiente. E é interessante a gente conhecer também que o mercado de trabalho está começando a usar e está começando a ter uma demanda muito grande de profissionais de MongoDB no mercado. Próximo. E é isso, pessoal. Não sei se vai dar tempo de responder muitas perguntas aqui, mas eu queria até convidar, eu tinha marcado um meetup, um encontro, de usuários de MongoDB aqui em São Paulo. A gente pode até fazer aqui na Campus Party, terminando a palestra mesmo. Eu acho que eu vou ter que desocupar aqui, que o outro palestrante já vai estar querendo entrar. Eu acho que uma pergunta rápida, não sei se alguém... Dá tempo? Produção, pode ser uma pergunta rápida? Alguém tem alguma pergunta? Olha, olha. Como os dados são... os campos podem ser inseridos dinamicamente? Existe uma forma de forçar um campo obrigatório em uma coleção? Olha, forçar um campo obrigatório até existe se você estiver usando algum ORM para MongoDB, como o Mongoose, por exemplo. O Mongoose, ele permite que você crie uma espécie de pré-modelagem desses dados e ele controla, né? Se você está inserindo aquele registro, se tem aquele campo, se ele é obrigatório ou não. Mas de uma forma geral, como um MongoDB puro, simples e cru, não. Não tem jeito, não. Ele vai aceitar aquilo que você digitar. Minha dúvida é se existe muita duplicação, porque o que parece é que toda hora ele vai ficar salvando, por exemplo, o nome, tal pessoa, outra pessoa, nome e o nome dela. E mais uma, se ele roda em C por trás, qual a linguagem que executa isso tudo? Bom, legal. Boas perguntas. MongoDB desenvolveu em C++, em sua maioria, e JavaScript também. Tem bastante coisa em JavaScript. Só que o core dele é C++, em relação a duplicar dados. Isso acontece visualmente, só que fisicamente ele guarda isso em uma árvore binária, num Bayson. E esse Bayson, ele trabalha num conceito um pouco semelhante a apontadores. Então você tem muito registro com aquele campo, então ele cria um identificador, aponta aquilo fisicamente, baixo nível, tá? A gente não vê isso. E começa a associar com eles registros. E o índice, na hora que você cria índice, também ele organiza melhor essa informação. Então, em tese, aparentemente ela fica duplicada. Você está desnormalizando dados, que é normal no banco não relacional. Só que fisicamente, no disco, não necessariamente essa informação vai estar sempre duplicada. Ele organiza isso de uma forma binária, bem eficiente. Boa tarde. Eu estou observando, conforme você está explicando, o MongoDB foi muito mais criado para você construir data warehouses e, assim, você sempre trabalhar com relatórios. Relatórios. Mas, assim, se eu for criar uma aplicação que, do dia a dia de uma empresa, sei lá, é possível, é uma coisa confiável, segura? Olha, falando de confiabilidade dele, né? Eu administro bancos grandes com o MongoDB e nunca vi perda de registro. Ou seja, ele mantém uma boa persistência em disco sem perder dados. Eu nunca tive problema de perder dados. em relação se ele é seguro ou não. Ah, tem muita gente utilizando já, tá? Então, você tem startup que está usando bastante, para BI está usando bastante também, porque ele não permite, você não fica amarrado a uma forma de dados, né? Então, fazer BI com ele é bastante tranquilo, tá? Então, assim, é confiável. Pelo menos, até agora, ele tem se demonstrado confiável, é. A parte de relatório. Relatório de venda, você diz. Olha, tem um cliente que eu atendo que é de e-commerce. E toda a parte de relatório dele está no MongoDB. Então, pega toda a analítica do site, aquele hitmap de saber onde o usuário está clicando, ele monitora tudo, manda para o MongoDB, e os técnicos lá, os analistas, estão consultando aquilo praticamente no tempo real. E é um volume absurdo de dados. Mas, opa. Xano, eu trabalho com MySQL e a gente tem algumas ferramentas, como o Red SQL, MySQL Front, que permite você ter uma visão dos dados, até a manipulação, de uma forma mais simples. Com MongoDB, é só via Shell ou tem alguma aplicação como essa? Olha, tem algumas que já foram desenvolvidas, tá? Eu já vi por aí, eu confesso que eu nunca usei, mas eu sei que existem algumas sim, tá? Depois eu posso até te passar o nome, eu não lembro agora de cabeça, mas eu te passo o link aonde lista as suas ferramentas, tá? Existe sim. Mas é recente ainda, tá? Talvez não seja tão maduro ainda. No MongoDB, existe algum modo de controlar permissões de usuário, tipo, se ele pode fazer uma nova collection, uma coisa do gênero? Olha, o que ele tem é um esquema de autenticação de usuário. Então, você define alguns usuários para autenticar naquele banco e define algumas permissões básicas. Pode ler aquela collection, pode escrever naquela collection. Não é tão bem elaborado quanto de uma SQL, por exemplo, mas ele faz o básico que é permitir ou não o controle de algumas collections, tá? Autenticação mesmo. Tá? Mas só que ele, por padrão, você instalou ele, colocou na sua máquina, ele é todo liberado. Então, tudo que você começar a colocar lá, ele vai aceitar tudo. Então, se você quiser fazer esse controle, tem que entrar no arquivo de configuração dele e começar a criar algumas regras lá dentro. Tá? Mas permite, sim. Posso? Mais alguma? Aqui. Tem, tem. Já existe alguma ferramenta já rodando em produção que seja eficiente para a questão de backup no estilo do que faz o MySQL? Tipo, se eu quiser fazer um backup do MongoDB às três horas da madrugada, sempre? Ele tem uma ferramenta chamada MongoDump, que é igual ao MySQL Dump. Então, você pode deixar no Chrome rodado. Eu faço isso para algumas máquinas, MongoDump. Passa o banco que você quer as collections, ou se não passar, ele pega todas, né? Existe alguma, sim, tá? Mas o padrão dele na ativa é o MongoDump. E tem o MongoRestore que faz o inverso, você consegue restaurar esses dados. Ele faz uma cópia, basicamente, dos arquivos binários, o base-on dele. A questão de trabalhar com números em ponto flutuante para fazer cálculos com o Aggregation Framework, ele perde um pouco em ponto flutuante. Ele perde o pouco de desempenho? Olha, eu nunca precisei usar números flutuantes tão extensos, né? Mas o básico, assim, usar um float e tudo normal, ele calcula numa boa, assim, sem problema. Eu preciso ver, se você entrar na parte do Aggregation dele, existe algumas limitações ali. Eu não lembro esses valores, essas limitações de cabeça agora, mas eu sei que tem algumas limitações de tamanho de collection ou de tamanho de valores que você pode fazer cálculo ali. Sim, mas é algo um pouco extenso, né? Agora, talvez, uma aplicação científica, talvez, se você precisa de muita precisão, talvez não seja o melhor. Mas, para aplicações do dia-a-dia, onde você trabalha numa casa, num float simples, sem muitas casas decimais, aí, talvez, ele atenda bem, sim. Dá tempo de mais alguma? Bom, pessoal, agradeço aí a presença de vocês, tá? Eu vou tentar, depois, organizar o encontro, a gente pegar algum local aí, para sentar mesmo, bater um papo e falar de MongoDB, tá? Quem tiver interesse, fica desde já convidado, tá? Não sei ainda, essa é uma coisa que eu vou organizar aqui no momento mesmo, até se alguém tiver alguma sugestão, podemos tentar fazer isso. Obrigado, pessoal.